Quem é mais provável de pagar mico em público? Mico em público, eu pago. É um piquinho, dependendo do tipo. Se você se avisar, eu pago, entendeu? Disse, por exemplo, no banheiro de saia. Às vezes a saia fica pressa na calcinha quando você vê essa sacada. Eu não sei o que aconteceu com vocês. Chegou cada conjuntinho que é a coisa mais linda de cair o queixo. Mas fica tranquilo que não cai nem a bunda nem o peito. Queira das Brabas. Olá, galera. Essa aqui é a minha mãe. Olá, meninas. Cacau, Lele. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Parabéns pelo filme. Ele aborda diversos temas, como família, amizade, sucesso, cancelamento. Eu queria saber de vocês qual a mensagem que vocês esperam levar para o público, que o público leva para casa quando assiste esse filme. A mensagem que a gente espera é que as pessoas realmente ressignifique o significado da palavra perdão, desculpa e respeito. Que é o que a gente precisa na internet. Porque a internet virou uma terra de ninguém. A gente fala que quer, xinga, cancela. E que as pessoas realmente passem a respeitar. E que a gente possa errar e pedir desculpa. Que a gente possa pedir perdão. E que as pessoas possam se perdoar e se desculpar, né, Nenet? Sim. Eu queria fazer um jogo com vocês. Ele se chama Quem é mais provável? Eu vou dizer algumas situações e eu quero saber de vocês duas. Quem é mais provável passar por ela? Pode ser? Pode. Bora lá. A primeira. Quem é mais provável de tentar fazer todos rirem o tempo todo? Acabar. 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 Certo. A segunda. Quem é mais provável de esquecer e responder as mensagens no WhatsApp? Eu. É. Não, é. Talvez... Não, você é bom nisso. De responder? Uhum. Eu acho que não. É. Mas você era bem atenta no grupo. Não, era atenta no grupo. Você respondia? Não, muito não. Acho que sou eu. Lelê. Lelê. Lelê, então. Certo. Terceiro. Quem é mais provável de chegar atrasada nos lugares? É, a gente é pontual. É. Pontual, né? Ah, então certo. E a última. Quem é mais provável de fazer uma viagem internacional sozinha? Sozinha? Não sei, não. Assim, uma grana, mas sozinha. É só que você fosse por... Se alguém falasse, você quer calvar, eu vou te dar esse dinheiro, é uma coisa pra você gastar. Eu vou. Eu vou também. Aí eu vou sozinha. Um programa, vou falar assim, ó, vou te dar essa verba pra você gastar. Vai, sozinha. Eu vou. Vai, você também? Assim eu vou. Mas assim, sozinha, sozinha. Acho que eu também não vou, não. Qual o filme favorito de vocês? Ah, O Marinho da Mulher. Favorito? É. É. Talvez Black Panther. É. Massa. Isso porque eu ainda não vi barracos pra mim, mas eu não vi. Entendeu? É, é verdade. É verdade. O pessoal tem que assistir. Gente, eu queria que vocês mandassem uma mensagem pro público da Séries Filmes do Brasil, convidando eles pra assistirem ao filme nos cinemas assim que lançar. Nós esperamos todos vocês, dia 11 de maio, em todos os cinemas do Brasil, pra assistir Barraco de Família. Leva todo mundo, gente. A família é todos amigos geral. Barraco de Família. Vem aí, Barraco de Família. Vem com essa bunda afuada. Vem tomar banho. É por isso que eu arrumo a namorada. Fui.